Sim, Augustinho Ribeiro, eu queria que você também fizesse um pouquinho aí da música Língua de Tamanduá, que essa música pra mim é muito interessante. É, mas a música Língua de Tamanduá, eu vou lhe explicar como é que foi. A Língua de Tamanduá não é composição minha. Eu cantei aí numa campanha política e pegou, foi um sucesso muito grande, mas a composição não é minha. É de Carmo Nascimento. Como é que é um pedaço dela aí? Você que tem a língua grande, igual a de Tamanduá, fala mal de todo mundo, só com a intenção de derrubar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. Seu corpo vai num caminhão, mas a sua língua vai numa carreta. E tanto tu me invejar, um dia ainda vou me rir de tu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um suruco. Então isso aí foi um sucesso grande numa campanha política aqui em Cuité, como você tem conhecimento disso, né? O senhor se lembra na época de quem era a campanha, os políticos? Eu lembro, era do final do Cláudio. Do final do Cláudio, né? E da dona Neuza. A dona Neuza era vice e ele o candidato a prefeito. Olha, a gente vê como a história de Cuité, através de uma música dessa, pode ser contada. Aí depois, na campanha vindoura que veio, aí eu fui trabalhar para a Doutor Cícero. Aí sim, aí todas as músicas, eu tenho até num CD isso ali, em todas as músicas que eu fiz para a Doutor Cícero, aí sim, tudo, letra minha, tudo. Foi o maior sucesso que eu fiz em música, foi uma música, uma letra que eu fiz para a Doutor Cícero, naquela música do Teixeirinha, Rei do Baralho. Como era essa música? A música era, era e é ainda, só no tamanho da campanha, mas... Na hora que for votar, marque o quadrinho direito, faça o x no primeiro, vote com o nosso prefeito. Cuidado para não errar, marque o número 25, que o doutor ganhando dá barris de pau e de zinco. Estão falando que o doutor é filho de barris de zinco, é pobre do pé rapado, é liso, não tem dinheiro. Ser bom filho nós sabemos, o resto não é verdade, não há dinheiro que pague a sua honestidade. Nós que moramos no sítio, não temos saneamento, e para se carrega água, sem barris é um sofrimento. Doutor Cícero sendo eleito, acaba e sem um momento, o doutor dá os barris, a cangalha e o jumento. Eu tenho quatro barris, comprei ao pai do doutor, já tem 35 anos, ainda não se acabou. O seu trabalho é seguro, polido e muito bem feito, a prova é doutor Cícero, nosso futuro prefeito. Aí isso aí foi sucesso, o maior que eu fiz em música. Aí em relativo a esse barril, tudo tinha a ver com, era chamado de filho de barrizeiro, o outro era? Era doutor Cícero, porque o pai dele era Pedro Cândido, e ele era barrizeiro, não sabe? E o pessoal usava isso para humilhar, vamos imaginar. Era tipo uma humilhação, e aí foi pelo contrário. Sim. Aí pegou bem, viu, ajudou muito na campanha. O Augustinho Ribeiro, nessa sua carreira meteórica, que foi uma carreira curta, porém de sucesso, você conseguiu ganhar muito dinheiro somando tudo? Não, muito não, mas pelo menos, antes de eu gravar, sempre fui aqui, bem conhecido, puxador de agave. Depois que eu gravei o primeiro, desgraçado, eu nunca mais precisei de ir para a boca de máquina, puxar agave. É interessante, você era puxador de agave, então imagino que a sua escolaridade foi pouca. Muito pouquinha. Chegou a estudar até que série? Ah, no tempo que eu estudei não tinha série, não tinha nada não, estudava pelo cítrono, sabe? Quer dizer, o senhor revela então ser um homem de muita inteligência, né? A sabedoria que o senhor tinha, ele fez chegar onde chegou, né? É. Aí outra coisa eu ia lhe perguntar, qual é a sua idade hoje? Hoje, se você acredita, eu posso dizer. Você acha que é quanto mais ou menos a minha idade? Dê assim um chute. Um 70. É, eu tenho 71. 71. 81 anos? 81. Não parece. O senhor está muito lúcido, né? 81 anos, rapaz, que coisa interessante. Se eu não fiz mais força assim pra ficar tocando, porque tocar é aquele negócio. Quando eu ia tocar, quem dançou muitos forrós, eu tocando, sabia que eu ia pra ganhar o dinheiro. Eu não ia pra fazer cera. Nunca fui, nunca nem ouvi dos bailes que eu toquei. Toquei em São Paulo, toquei no Rio de Janeiro, toquei por aqui, por essa, por todo canto, por aqui. Mas nunca vi um cabra gritar pra mim, olha a cera, tocador comigo, nunca ouvi. O senhor tocou. Pronto, eu queria saber o seguinte, o porquê o senhor ter feito aquela música sobre Currais Novos? Ah, porque eu morava no Espinheiro, e quando saí do Espinheiro, fui morar em Currais Novos. E lá foi, fui tocar na Rádio Brejuí, mas aquele safoneiro se chamava Antônio Mert. E de lá, quando eu saí pra São Paulo, eu entendi de fazer esse elogio a Currais Novos. E deu muito certo, porque tinha... A letra sua? A letra minha. Tudo que eu gravei, eu não tenho nada gravado de ninguém. Tudo que eu tenho gravado foi da minha inteligência. Inclusive, eu fiz uma música muito certa, e a mais certa que eu fiz até hoje. Porque tem coisa como a Fazenda do Seu Joca, que ali a gente tem que, a homenagem tem que aumentar. Isso. Botar o que tem e o que pensa que tem também. É verdade. Tem que botar um fermentozinho de inspiração na coisa. É, senão não tem jeito. É. Aí, eu ganhei de chegar em Pico e encontrar com a pessoa, achar, e lá vem o Ponto da Grande Mentira, que era a Fazenda do Seu Joca, né? Mas aí, eu fiz outra e pus o título do Começo e o Fim, que essa nunca achei quem pudesse dizer que era mentira. Ah, essa eu quero escutar. Canta um pedacinho aí pra gente. Essa é interessante. É, porque a música é assim. Quer ver, tu escuta. Se tem quem diga que é mentira. Não há quem... E quem disser que quer. Mas olha, é assim. Eu não vou pensar na morte, ela eu já tenho por certo. Só não sei, dia e nem hora, se está longe ou perto. Conheço já, continua muito. Ela não amou dizer, mas sei que meu dia vem. Morte não tem portador pra dar recado a ninguém. Eu nasci tão inocente, não sabia nem comer. Não pensava que a gente nascia para morrer. Mas depois que fiquei grande, foi que vim compreender. Todos que vêm ao mundo tem que desaparecer. Minha vida é um drama de sofrimento e prazer. Tem tristeza e alegria, tem glória e tem padecer. Tem pensamentos ocultos que é proibido eu dizer. Só não vou pensar na morte, tenho por certo morrer. Não vou andar procurando quem já vem me procurar. Não tem onde me esconda quando ela vem me buscar. Se tenho mesmo que ir, não adianta chorar. Só existe esse caminho que todos têm que passar. Por isso eu não tenho orgulho, riqueza não vou buscar. Cheguei ao mundo sem nada, sem nada eu tenho que voltar. Sou semelhança de Deus, mas não vim para ficar. Comecei do pó da terra e em pó vou terminar. Quem é que pode dizer que não passa por esse caminho, né? Paz, que letra linda, viu? É um hino, hein? É um hino, ó o... É um hino, hein? Esse meu irmão aí de São Paulo, né? Ele achou muito lindo. Ele falou que é um hino porque ele é um pastor, né? Então por isso que ele teve... É um hino, viu? Mas é uma letra, viu? Como o senhor falou... O que tinha de mentira na faenda de Seu Joca, nesse daí tem de verdade, né? Eu esqueci o que é, né? Certo. Na faenda de Seu Joca tinha alguma coisinha que eu botei a mais. Mas muita coisa toda. Mas lá tinha tudo. Mas só uma pergunta, esse Seu Joca existia mesmo? Aqui existe. E é? Moro em Picuí. Seu Joca. Fazendo um mês, mais ou menos, que eu fui lá, fiz uma visita a ele. Tá meio doentinho, mas... Bem velho também. Ah, ele tem 87 anos. Esse aí tá novo, esse aí tá velho. O senhor tá muito conservado, 81 anos. A pessoa não disse que o senhor tem essa idade, sabe? É uma vida dedicada pra arte, não é? O senhor, pelo jeito, não era muito estragado não, assim, em termos de bebida, essas coisas, ou era? Não, não. Não, eu bebia, né? Porque você sabe, a arte pede isso mesmo. A não ser que seja uma arte evangélica. É. Um trabalho assim que não pode mais. Mas quem toca, festa, sempre aparece um amigo. Ô, toma um pouquinho aqui. Toma um pouquinho. Aquela música, o tocaduque é bebê. Aí a gente não se dá aquela nota, ela recebeu. É verdade, é verdade. Eu queria também que o senhor cantasse um pedacinho aí, fosse toda, Curras Nova e Cidade Princesa, que foi um sucesso grande que o senhor teve. Foi. Aquilo ali foi um elogio muito bem feito que eu fiz, por causa que fui muito bem recebido em Curras Nova, toquei muito naquela rádio Bréjui, né? Aí, daí é que eu fiz aquela lenda. Como é que ela fica? Como é? Curras Nova. Curras Nova. É a cidade princesa, é a dona da riqueza, do meu querido sertão. Tem a xelita e tem a mina de ouro, é mesmo assim um tesouro toda a sua região. Eita, seu coração já está bem elevado, tem uma estação de rádio, a famosa Bréjui, muitas escolas, hospitais, maternidades, e pra falar a verdade eu tenho que lhe aplaudir. Quem não conhece, essa cidade princesa, não sabe o quanto é beleza, terra de um povo forte, eu já conheço, e você não acredita, a capital da xelita é a riqueza do norte. Foi essa letra que eu fiz, essa homenagem. Ô Augustinho Ribeiro, escutando aqui essa sua música de qualidade, eu queria que o senhor dissesse pra nós qual é a sua opinião sobre esse tipo de forró que tem hoje por aí, que se chama, alguns chamam de forró de plástico. Um tipo de forró que faz sucesso, uma batedeira sem letra, não é? Que é muita imoralidade. E como é que o senhor avalia esse lado pra onde descambou o chamado forró? Que de forró tem pouca coisa. Olha, acontece o seguinte, eu trabalhava em São Paulo, trabalhava de vigia, então eu ficava lá com o Radinho, a noite inteira, e quando saiu aquela música do Luiz Gonzaga, que não tem, tá certo de qualquer maneira, não deixa de não ser um duplo sentido, mas muito maneiro. É um duplo sentido dito com inteligência. Sim, porque, sabe o que foi? As rádio não tocavam. Ovo de codorna. Eu quero um ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Isso é sério. Eu quero um ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade, vou cuidar de mim pra não acontecer. Eu comprei ovo de codorna pra comer, então isso aí a rádio não tocava. Mas a gente vê que é como o senhor falou, era uma letra sutil, uma coisa que não fere, né? É, aí depois lá vem uma turma aí, que até teve uma mulher que entrou na jogada, né, com o Clemilda, a Marinez. A Marinez foi quem gravou Estaca Nova, né? Foi a Marinez que gravou. Foi ela, né? Foi, a Clemilda tem muita música aqui, de baixo nível. Eu também fiz muito duplo sentido, muita música duplo sentido, mas... Naquele estilo de Janival Lacerda. É, mas aí acontece o seguinte, acontece que eu já, quando eu fiz as músicas, já achei que a minha idade não dava mais, aquilo já não era bonito pra mim. Eu tinha o quê? Tinha uns 38 anos. Ô Agostinho, mesmo assim a gente tá observando as letras daquele tempo e a gente vê que havia uma inteligência, sabe? É diferente dessas músicas atuais, que você peneira pra lá e pra cá, procura, filtra, né? Por exemplo, é falar em raparigar, era até um verbo, verbo raparigar, né? Vamos raparigar, vamos não sei o quê e tal. É beber, cair, levantar. É estimulando só pra o mal, né? As músicas que Luiz Gonzaga fazia, Janival Lacerda e você, são músicas assim que tinham um sentido, que o cara tinha que meditar pra poder entender o que estava sendo dito, né? E falavam de uma realidade, essa do ovo de codorna, falava de uma realidade, do ser humano, né? Chega uma idade e ele fica procurando alternativas. É, naquele tempo tinha um programa só de forró, lá em São Paulo, na Rádio Marconi de São Paulo. O senhor chegou a participar de rádios assim também? Lá em São Paulo. Participei, fui muitas vezes pra Rádio Mulher tocar ao vivo, logo quando saiu aquela música Na Fazenda do Seu Joca e no mesmo disco que saiu o forró no Minador. E o noctur que me levou pra lá era aquele Campina Grande. Ele faleceu esses tempos, era aquele Wilson Mou, acho que você ouviu falar muito nele. Aí, eu fazia show também nas portas de loja, lá em São Paulo. Ia pra aquele monte de Jabaquara, Itapecirica. É, eu comecei muito bem. Muito bem, agora depois, a primeira vez que eu vim aqui, já voltei pra lá com a mulher e eu já levei doente e que doente foi essa que foi, fiquei com ela 26 anos, até que Deus levou aqui, ela faleceu em Campina Grande, mas nós já moramos aqui em Nova Floresta. É, eu também tive a oportunidade de ler e até recebi um exemplar de que Delmi, ligado ao movimento do Cangaço, um grande admirador da cultura popular e de seu trabalho, ele me mostrou um cordel, é feito em parceria com o senhor. O senhor também escreve ainda alguma coisa, tem muita coisa escrita ou se restringe mais a música? Ah, tem demais. Nossa, hoje se eu fosse gravar, eu não sei a música que eu tenho, quantos CD daria não, viu? É, manca coisa. Porque parei de gravar, mas não parei de compor. Sei. Aí, eu digo assim, na área escrita também, como no caso tem esse trabalho que o senhor fez com o Kidelmi e um cordel, né, em parceria, o senhor também tem alguma literatura de cordel escrita ou só mais músicas? Tem, inclusive eu tenho um CD com 13 versos de poesia. De sua autoria? Sim. Inclusive é importante que a gente leve pra colocar lá em nosso programa, entende? lá na nossa rádio, pra divulgar o seu nome. É, olha, eu tenho, o meu trabalho mais difícil que eu fiz até hoje foi pegar um caderno e botar todas as cidades que tem no estado da Paraíba, que é 223, e eu botei isso tudo e tudo rimada e só rima cidade com cidade. Que coisa interessante. É, não é, por exemplo, eu disse assim, vou andar Paraíba, vou começar de Cuité, Salgado de São Félio, Lagoa Grande, Somé, Olho d'Água, Oliveira, Bonito de Santa Fé, Santa Rita, Samamete, Santa Cecília, Pipirituba e Sapé. Aí fui pra Serra da Raiz, Soledade, Agoveiras, Tenoro, Marial, Catingueira, Souza, Brejo do Santo, São Francisco, Bananeiras, Baê, São João do Tigre, Sobrado, Belém e Carrapateira. Aí tá Cororó, Careira, Calda Brandão, Belém de Brejo do Cru, Baía da Traição, São José do Bom Fim, Bom Sucesso, Buqueirão, Santana dos Garrotes, Campo de Santana, Congo e São Sebastião. Aí Cacimba de Areia, Camalaú, Cajazeira, São Bento, Campina Grande, Santana de Mangueira, Brejo do Cru, Curemas, Caraúbas, Teixeira, Curral Velho, Condado, Aguiar e Marra Palmeiras. Aí fui pra Cacimba de Tenta, Alhantra, Cubati, Galante, Duas Estradas, Curiem, Coitagir, Cruz do Espírito Santo, São João do Cariri, Diamante, Dona Inês, Água Branca e Picuí. É de Catolé do Rocha, Serra Grande, Jericó, São Sebastião do Umbuzeiro, Junco do Ciridó, Boaventura, Disteu, Santa Helena, Piancó, Santa Luzia, Combal, Triunfo e Ciridó. Buqueirão dos Costos, Serra Branca, Mojeiros, Emes, Serra Redonda, Mãe d'Água, Malta, Monteiros, Lacho, Massaranduba, Tavares, Umbuzeiro, Lucena, Montiora e São José dos Cordeiros. Aí São João do Rio do Peixe, Maturé, Pitimbu, Mataraca, Alagoa Minha, Natuba, Mulungu, Mamanguato, Nova Linda, Passagem, Jacarau, Patos, Juarez Tavares, São Miguel Taipô. Aí Nova Floresta, Alagoa Nova, Pocinhos, Paulista, Pedra Branca, Remígio, Chuazerinho, Queimadas, Ouro Velho, Rio Tinto, Salgadinho, Juru, Juri, Piranga, Livramento e Freimatinho. São José de Piranha, Puxinanã, Caixara, Itatuba, Itaporanca, Prata Pilões e Piara, Alagoa Seca, Pilar, São José de Espinhara, Santa Cruz, Aparecida, Esperança e Arara. Lagoa de Dentro, Boa Vista, Conceição, Cachoeira dos Índios, Borborema, Caporã, Barra de Santa Rosa, Quixaba, Vaja e Gujão, Fagundes e Cabaceira, Cabedera e Assunção. Lagoa de Roça, Engar, Pedra Lavrada, Barra de São Miguel, São José de Lagoa Tapada, Taperuara, Arona, Pilunzinha, Imaculada, Nazarezinho, Arassagir, Lagoa, Pedra de Fogo e Montadas. Aí vem as Cidades Novas, que é Barra de Santana, Gadubar, Riachão, Logradouro, Cacerente, Caturité, Marcação, Riachas de Santo Antônio, Vieiro, Zaludão, Coitete, Mamanguá, Tiampal e Damião, São José dos Ramos, Acantil de Buqueirão, Riachão de Bacamato, Corral de Sim, Massunção, Pedro Restos, Certãozinho, Santo André de Gujão, Poço Danta, Mato Grosso, Santa Inês de Conceição, São José de Princesa, Cuxichola, Parari, São Bentinho de Pombal, São Domingo do Cariri, Areia de Barraúna, São José de Saburgi, Marisol de Zabelê, Barraúna e Igaraci, Riachão do Poço, Santa Areia, Lagoinha, Poço de José Moura, Capim, Santa Terezinha, Bernatino Batista, Sossego, Matinha, São Domingo de Pombal, Cacimba e Cajazeirinha, aí vem Princesa Isabel, Condos, Maria e Solana, São José de Saburgi, São José de Caiana, Uiraúna, Bom Jesus, Manaíra e Itabaiana, Guarabira, Serralia, São Vicente do Ciridó, João Pessoa e Vista Serrana. Essa paraíba toda. Rapaz, estamos impressionados com a sua capacidade de poeta e de memória, né? Tem algum segredo para o senhor aos 81 anos ter uma memória tão fabulosa como essa? Olha, tem, o segredo sabe o que é? Ovo de codorna. Não, 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 está brincando. O segredo que eu vou lhe dizer o que é. Diga aí qual é. É só Deus que quer que seja assim. Porque tem pessoas muito mais novas do que eu, praticamente que, né? Eu não, graças a Deus, eu dirijo o carro, eu ando de moto, eu toco sanfona ainda. Não, não vou contratar um baile para tocar uma noite, porque se eu contratar eu tenho que levar um ajudante. Porque é peso, né? Eu tenho uma sanfona a qual está comigo, está ali dentro. Está comigo 43 anos. Eu não gosto de trocar as coisas. Enquanto dá certo comigo, está comigo mesmo. O senhor sempre foi um grande admirador de que cantores? Luiz Gonzaga, quem mais? Que lhe se viu de inspiração ao longo da vida? Ah, Luiz Gonzaga, o Trio Nordastino, o Jaco do Pandeiro, o Vixe Maria. E é só um gente fora de série. Aí depois veio esse povo mais novo, como seja, o Zé Newton. Eu cantei tanto uma música de Zé Newton que já estava me chamando a fofoca. Aí onde eu passava, eu dizia, lá vai a fofoca. É igual a língua do Tamanduá. Quando eu entrava em Cuitão, eu dizia, lá vem a língua do Tamanduá. Mas eu nunca importei, esse apelido não pegou, né? Só entendendo. Porque o apelido só pega... O segredo de não pegar apelido é você não se importar. Porque se se importar, aí pega, é verdade. Mas falando de Zé Newton, o Zé Newton é um bom compositor. O Zé Newton é de onde? É de Cabobó. Ainda vivo? É, sim. Cabobó, aquele que chamam Cabobó da Cebola, né? No Pernambuco. Ele é de lá. Ele é da Cebola. Ele foi um camarada, foi e é, que ele gosta de gravar uma música meio sacaneada, né? Que até ele gravou uma música que eu não sei se ficou conhecida aqui, porque na época eu morava em São Paulo, né? Mas ele gravou uma música que depois o Marcos com Leite regravou, aquela sim. Aquela no tempo que existia censura, não passava não. Muito pesada. É muito pesada a música que eu disse. Eu conheço uma mulher que veio do estrangeiro, alugou sua barriga a fim de ganhar dinheiro. O macho que alugou fez o maior cabalacho, alugou do meio pra cima, e quer comer do meio pra baixo. Então isso aí é uma coisa que é forte. Mesmo assim, em comparação com o que a gente ouve hoje, né? Ainda tá maneiro. Ainda tá maneiro, é verdade. Ô Augustinho Ribeiro, aí você há mais ou menos três anos aposentou a sanfona e só toca mesmo assim em casa, quando tá com saudade, alguma coisa. É, faz uns três anos, eu tocava muito aqui no forró dos idosos. Peguei um forró ali, toquei bem uns três anos. Aí, depois que entrou um novo prefeito, aí eu fui. Ele é um problemazinho assim que eu não gostei. E eu sou aquele cara que... É o seguinte, se eu pegar onde eu estiver, se eu pegar um desaforo e não puder dar jeito, eu faço o que fiz. Faz mais de três anos que eu saí de lá, o chefe perguntou, o senhor parece que não gostou hoje do forró? Eu falei, nem gostei. E sempre pra ser assim, eu nem venho aqui mais tocar, nem dançar, nem beber, nem fumar, nem jogar e não piselhar nunca mais. Porque eu acho que as coisas têm que ser feitas certas. Quem sabe se com esse novo prefeito aí o senhor não recebe nem um chamado e o senhor vai voltar pra alegrar, né? É, isso aí não é difícil não. Não é isso? Exatamente. O Augustinho Ribeiro, o senhor não acha que seria interessante pegar essas coisas escritas que o senhor tem e transformar isso num livro, colocando... Há cantores aí que pegam as letras de suas músicas e poesias e aí transformam isso num livro, né? É. Chico Buarque já fez isso, Roberto Carlos, tem livro. O senhor poderia fazer, botava todas essas letras e cordéis que o senhor tem também, não é? O senhor fez... A primeira coisa que eu fiz foi um livrinho, mas nesse tempo eu fiz só com 38 composições. Mas eu... Foi a primeira coisa que eu fiz até antes de gravar, não sabe? Hum. Agora eu até falei ali com o Zé Francisco, pra gravar uns dois CD ali com ele. Fica meio caro, porque o CD hoje é assim. O LP ninguém fazia, só a fábrica. E o CD toda casa faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz, aí se o cara gasta, por exemplo, 1.500 reais pra ver um CD na mão, não vende às vezes nenhum, porque quem comprar um também já distribui pro... É, ou vende um e aquele que comprou sai distribuindo com os outros, né? O senhor fez uma música em homenagem a Luiz Gonzaga? Fiz. Mostra um pedaço dela aí pra gente, ou toda? Tanto faz, o senhor quem sabe. Eu disse assim, olha. O país inteiro chora a morte do Gonzagão. O grande Luiz Gonzaga, o criador do Baião. Nasceu, cresceu e cantava coisas no nosso sertão. Por isso foi consagrado Luiz o rei do Baião. Aí eu disse, com sua sanfona branca e a sua simpatia, já bem pertinho da morte, cantava com alegria. Já sem poder respirar o que ele mesmo dizia, no seu último sucesso, nem assim não desistia. Aí cantou pra os passarinhos, asa branca e azulão, acauã, galo de campina e o pássaro carão, anún, chechel e rolinha, ação preta e gavião, sabiá, vem, vem, codorna, tudo tem nos seus baiãos. Cantou pra o norte e nordeste, pra o homem herói do sertão, cantou pra Antônio Silvino, virgulino, lampião, cantou para a santidade de padrinho Frei Damião, Santa Beata Mocinha e Padre Cícero Romão. Tudo quanto ele tinha, quem lhe deu foi o Baião. Lhe deu estrela de ouro, roupa de couro, gibão, lhe deu reinado e coroa, chapéu de couro e anelão, é bem difícil o país da outra igual o Gonzagão. Não deixou substituto, no país já estava só, tinha um coração bondoso, de tudo ele tinha dó. Andou o mundo, percorreu o mundo inteiro, não viu estilo melhor, até mesmo no estrangeiro, o Gonzagão foi o maior, que ele gravou aquela música aí, há muitos anos, percorri o mundo inteiro pra ver se encontrar um estilo melhor, mas até no estrangeiro, esse bom brasileiro tá sendo o maior. Que coisa interessante, né rapaz? Olha, o Antônio Cardoso, aproveitando sua presença aqui, o que é que você achou desse momento de, aqui com... Você não conhecia o Agostinho Ribeiro? Não. Qual a sua impressão sobre a obra dele? A impressão que a obra dele é uma obra que tem que ser considerada, né? E que haja um zelo, a nova geração que vem, pra guardar, né? Ou senão ele é um homem que tá com 81 anos, não tem o que dizer, eu tô até aqui, a inteligência que ele tem, a mente, a maneira que ele expressa, a letra das músicas, os versos, não tô tombindo, entonação de voz é muito boa. Uma cultura que deveria ser mais valorizada. Valorizada, realmente. O Agostinho Ribeiro, olha, pra nós é um motivo de muita felicidade estar aqui na sua residência, ter tido essa oportunidade de conversar com o senhor. Há muitos anos que eu tinha vontade de encontrá-lo, pra fazer essas perguntas, né? Essa música do Luiz Gonzaga foi a do Cordero com Kidelmi. Ele fez, ele deu a continuidade de sair com outras coisas dele, do conhecimento dele. Da mesma forma da outra música, eu disse assim, eu juntei 60 artistas, e disse assim, morreu Luiz Gonzaga, professor dos nordestinos. Ele quem nos ensinou o baião desde menino. Cantou pra o mundo inteiro, cantou a paz e o amor, todos sentimos a falta deste grande professor. Aí, olha, deu aulas pra Zé Gonzaga, Zé Calixto, Luizinho, ao trio nordestino, Zé Honório e Adolfinho, Pinto do Acordeon e a Jorge de Altinho, ao Zito Borburema, a Marinês e Martinho. Deu aula ao Mané Maurício, Valmi Silva e a Negrão, Roberto do Acordeon, Chico Amaro e a Cisão, ao Genevalo Lacerda, Zé Nilton e Camarão, Severino Januaro e a Elino Julião. Deu aula aos três do nordeste, Zé Paraíba e Sivuca, ao Manuel de Elias, a Anastácia e Piduca, ao Geraldo Corrêa, Gerson Filho e Abdias, Chiquinho do Acordeon, Severo e Zé de Elias. Aí deu aula a Carmélia Alves e a Manoel Serafim, a Cremilda e Glória Rios, a Zulão e a Bastinho, ao Alcimar Monteiro, Marinalva e Osvaldinho, a Sebastião do Rojão, a Hermelinda e Dominguinhos. Aí deu aula a Elba Ramalho, a Joquinha e Gonzaguinha, ao Pedro Sertanejo, Zé Orlando e a Amelinha, ao Edson Duarte, trio notista e Zinho, ao Mice e a Zolanda, Elza Maria, que era minha esposa, e Agostinho, que sou eu. Que coisa interessante, rapaz. A gente fica impressionado com a qualidade de sua poesia e a capacidade de memória. Agostinho Ribeiro, você, além de sua esposa, em relação a irmãos, quem é que ainda resta e onde moram essas pessoas? Olha, eu tenho um irmão, a gente éramos em 10. Aí, agora estamos só em 3. Eu tenho um irmão que mora em Nova Palmeira, mais velho do que eu, 7 anos. Tem o dono da poesia também? Não, tem não. Ele nunca lutou nessa parte aí não, viu? Dos 10 só deu eu assim. Deu dois pastores da Assembleia de Deus. Ai, que perigo. É, e deu eu que... Você vê como são as coisas, né? O mesmo sangue, a mesma família, mas só nasceu um com esse dono, né? É, que um dia o meu irmão, que era pastor, o Manoel Ribeiro, aí... Ele faleceu lá em Queimadas de Campinas Grande. Aí um dia ele... Eu dizendo a ele... Apresentei a ele essa música, do começo e o fim, eu não vou pensar na morte, e ele disse, mas Agostinho, você... não tem medo de receber um castigo não, você conhece a verdade, que eu fiquei na... Enquanto eu fui de menor, tava na casa do meu pai, né? Então tinha que acompanhar, porque ele não tinha outra coisa pra fazer. Mas que eu... Meu pai comprou violão, aí naquela época, eu... Já existia aquela música, Não fale desta mulher, perto de mim. E eu saia cantando, chegava em casa, ele tomava o violão, ela amarrava num saco e pendurava lá nos cabos, ele não queria que eu seguisse esse caminho. Mas deixa que... Era o que eu queria. Sim, aí o meu irmão foi e perguntou pra mim, se eu não tinha medo de receber um castigo, eu falei, tenho não. Por que você diz assim? Eu falei, porque o próprio Jesus falou que quem não é contra nós, é por nós. E isso que eu tenho, foi Deus que me deu. Um homem da terra não pode dar, isso que eu sou, não pode dar pra nenhuma pessoa. e também não pode tirar, só se matar. É verdade. Mas não pode tirar, é o dó. O que Deus deu é da gente. É verdade. Agora o que o homem dá, toma de volta. Verdade. Eu queria que o senhor dissesse suas palavras finais aí para os nossos, para as pessoas que nos estão assistindo, depois dessa bela entrevista que o senhor nos concedeu. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que você me fez uma surpresa que por essa hoje eu não esperava. foi muita surpresa quando você me ligou porque a minha amiga o Wilma mandou pedir o número do meu celular e disse que era para levar para Campo Redondo. E que era uma pessoa que queria falar comigo. Só que eu esperei, esperei, esperei e só hoje que Deus mandou essa pessoa. O que eu tenho é de agradecer a você e ao seu irmão que está aqui. agradeço de coração porque eu acho que se todas as pessoas procurassem fazer o que você está fazendo, o que Kidelmi faz, o que Marcos da minha amiga Tereza ali de Paulo Timóteo já veio aqui também, já deu uma entrevista assim de muito tempo ele filmando. Então eu acho que a gente nunca morre em si a fazer as coisas. Apesar que eu diga isso a você, mas eu quero te dizer uma coisa, o que foi, o que fez eu crescer na arte assim e criar um entusiasmo para fazer música foi as várias que eu levava e as críticas. Foi dizer Agostinho Ribeiro é um bobo, não sabe de nada porque se elogia é como o motorista quando está aprendendo. O cara está aprendendo a dirigir que quando começa a apromar bem na estrada já pensa que é motorista lá na frente e vira porque quer correr demais não tem experiência, não é? E foi o que me fez. então mais uma vez te agradeço de coração e apareça sempre quando quiser e quando puder e eu vou ficar ali lhe devendo uma visita a qualquer hora se Deus quiser eu vou lá na sua residência, vou lá na raiva onde você trabalha. E nós agradecemos de coração também a sua disponibilidade ver e encontrar o senhor tão lúcido e o senhor pode se dizer que é um baluarte da cultura popular nordestina, entende? O seu nome tem que ser valorizado, o senhor tem que ser reconhecido porque o senhor embalou os sonhos de muita gente e fez muita gente feliz até o dia de hoje. É aquele negócio, hoje está fácil demais de gravar a gente leva um computador para debaixo com o pé de cajuê com o pé de manga qualquer canto, né? Tendo energia liga lá e toca e canta dali e já faz o CD na mesma hora e sai. Agora no tempo que eu comecei não era assim não. Ou gravava na gravadora para depois ser prensado lá na fábrica ou ninguém tinha. Era o negócio. Grande dificuldade. É. Pois é.